Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Force, bem-vindo a mais um vídeo. Estamos de volta com o The Mileage of Jurassic, Repentance, e continuando a nossa sequência de personagens aleatórios, vamos ver qual personagem cairá hoje. No último foi Caim, né? Olha, tá difícil de cair um Éden, quem mais? Um Éden, um Apolion, um Tente de Lazarus, vamos ver se vai cair um personagem sendo aí dos meus favoritos. Lembrando, não esquece de apoiar a série, então deixa aí seu like. Se você é novo aqui, inscreva-se sempre todo dia, meio de mês, sete e meia, e cliquei. Caraca, Caim, mano, por que o jogo me dá sempre o mesmo personagem? Tá, eu vou deixar bem claro, eu vou até o The Lamb, eu vou rodar apenas o personagem, o objetivo vai ser The Lamb, tá? Mano, por que o jogo me dá o mesmo personagem? Não é possível. Eu vou só rodar o personagem, o objetivo já vai ser The Lamb. Eve. Então vai ser Eve até o The Lamb. Bom, eu não vou deixar ali, por que, caramba, mano, quais as chances, velho? Por que o jogo só me dá o mesmo personagem, velho? Sei lá, um ou dois vezes atrás, rodou três vezes Keeper. Bom, vambora. Eve até o The Lamb é o nosso objetivo. Lembrando, eu peguei o primeiro objetivo, por que não faz sentido eu rodar o objetivo, e rodei apenas o personagem. Então, Eve até o The Lamb. Como que eu tô com um pouco de receio de ela ficar com um coração só, e a gente, né, falecer. Dead Ski? Interessante. Bom, já temos Book War. Não, eu tenho o mesmo livro de novo. Bom, vou levar a Dead Ski, né? Dead Ski é boa. A gente ficar tentando achar a sala secreta. Olha, se eu conseguir mais cinco moedinhas, eu quero. Nós estamos bem aqui, hein? Caraca. Valeu, essa. Vamos colocar uma bomba aqui. Ah, boa. Eu peguei na ordem errada, né? Mas tudo bem. The Stars. O que é isso? Caraca, durou uma carta. Nem as caveiras saíram direito. Bora. Aliás, né? Nossa, nada melhor do que pegar o primeiro andar como basement, né, velho? Nossa, não tem nenhum inimigo. Nossa. Burning... Pegar um burning basement de começo é muito triste, mano. Deixa eu me ajeitar mais aqui. Lembrando... Que tem meu segundo canal aqui no YouTube, que é o Force Lives, que tá atualizadíssimo. Que agora que tá atualizado, né, que... Basicamente, se eu faço uma live hoje, daqui a um ou dois dias já tá lá no... Já tá lá no Force Lives. Eu vou começar a soltar as séries antigas. Eu zerei ads em live. Tem muitos jogos que eu zerei. Vou começar a soltar aos poucos lá as séries antigas. Tem uns três, quatro... Vezes que eu joguei Minecraft. Então tem muita coisa. Então se inscreve lá se você não foi inscrito ainda. Tem o link aí na descrição. É só procurar aí por Force Lives. Deixa eu pegar o tarô lá. E, aliás, eu vou pegar um coração vermelho aqui. Eu suspeitei que talvez eu fosse quebrar as duas pedras. O que mais? E já já tem live falando em Force Lives. Já já tem live às duas da tarde. Tem live de segunda a sexta às duas da tarde lá no Twitch. Faltou pegar o tarô, né? Então, acompanha as lives. Twitch.tv.forcer.xs Já já estaremos ao vivo. E, né, tem... Lembrando que esse ano estamos aqui soltando dois vídeos por dia. Tem vídeo às sete e meia também. E acho que é isso aí. Recado dos dados. E comenta aí também pra ajudar a engajar... Ele pegou um atalho. Vocês viram que ele safado pegou um atalho, né? Comenta aí, Eve. Se você... É aquelas pessoas que normalmente não comentam. Mas quer ajudar de alguma forma. Ajuda do... Engajamento do vídeo. Ok. Estamos indo até o The Lamb, né? Deixa eu pegar lá o tarô. E aí continuaremos. E aí, vambora. Bom, o bookworm desse primeiro andar aqui já deu uma... Uma ajuda. Deixa eu ver o negócio. Ó, esse... Ah, tipo, com o tarô, se eu usar isso aqui... A sala de item vai ter dois itens. Imagino, dois itens de escolha, né? Tá, cellar. Então, primeiro aqui. Mano, olha como essas aranhas... Mano, vocês viram isso? Vocês viram que elas... Que elas não foram pra cima de mim? Elas ficaram me cercando aqui em volta? Inacreditável, mano. Caraca, isso aí são dois itens, velho. Pelo amor de Deus, velho. Vai, mosca. Uh, real fuck. Meu Deus. Tá, não era isso que eu queria fazer. Eu só queria ver se tinha sala secreta. Caraca, sai, velho. De perto de mim, mano. Quem inventou esse bicho, velho? Vamos inventar um bicho que não morre. Que bloqueia suas lágrimas e só fica te seguindo. Na moral, velho. Pior do que ter um inimigo difícil, é um inimigo que só te atrapalha e não morre. Ok, vim parar na loja. Faleça. Saudade quando ele trofava a moeda. Não invoca aranha, não invoca aranha. Mano, precisava conseguir bastante soul heart. Tem uma super resqueta aqui? É. Pra poder... trocar minha vida no pacto, né, mano? Inclusive, eu vou pegar um aqui, né? Já que nós estamos de Eevee, né? Eu não ativei o War of the Babylon. Eu falei no começo, né? Eu não ativei lá o War of the Babylon, porque, né? Eu não queria correr risco de ficar com de vida, tomar um hit com o champ e morrer. Era bem possível. Eu mato as arenhas com dois hit ou com três? Não sei. Ela tá fugindo. Ah, vai embora, então. Não quer vir pra cima, não posso fazer nada. Olha isso, velho! Caraca, velho, me surpreendo cada vez mais com essa... com essa arenha inteligente. Difícil prever a movimentação dela. Caraca, abriu alguma sala secreta? Não, né? Não. Tá. Tem cara de estar ali do lado da sala de espinho, mas eu não já chutei se a sala secreta ali? Na minha cabeça já, mas eu acho que não. Acho que deve estar ali, né? Caraca, esse não é uma boa sala como último. Meu Deus, para de se esconder no cocô, safado. Meu Deus do céu, velho. É muita coisa. Aranha. Para de ser inteligente. Caraca. Eu fico chegando perto da aranha, pra ela vir perto de mim, ela foge cada vez mais, pra ficar só me cercando. Boa. falando em aranha, tem uma aranha louca pra pular mil por hora em mim ali. Pode sair. Obrigado. Olha ali. Eu tô bem fraco pro boss, né? É, eu mato com 3 hits. Acho que qualquer... Eu não sei o que eu tenho. Acho que a aranha tem 7 de vida, exato. Eu não sei. Mas sempre que eu tiver... Menos de 3.5 de dano, eu vou matar com 3 hits, eu acho. Tá, calma. Não tá ali na direita. Pode tá aqui, né? Eu já usei... Não, eu não usei aqui. É, tá aqui na esquerda. Temos aqui. Speed up? Aí você speed up, você me trola, né? É, eu risco por um speed up. Eu nunca vou trocar minha... Eu quero a carta. Boa, a carta vai ajudar. Eu tô maldiçando de trocar as salas de ordem. Eu odeio a sala de armadilha. Vambora. Opa, faltou esse. Vambora. Baby Plan. Desde que o Baby Plan não come... Desde que ele não esteja numa sala menor, ou não comece com nenhum outro... Nenhuma outra mosca junto com ele, tá safe. Olha. Perfeito. O ruim que eu ainda tenho um coração de osso, né, velho? Ah, mas um só... Uma vida só, ela continua transformada, né? Tá safe. Uh, outra. Não tô vendo os itens. Auto jump. Isso aqui é bom, mano. Levaria a Dead Ski ainda. Falta um cheers up aqui na nossa build, né? Poderia só sair daqui. Faleça. 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 Tá. Vamos tentar não... Caraca, não fez sentido eu usar aqui, né? Mas tudo bem. Vou tentar não pegar um coração vermelho. Isso. Fica andando aí, igual idiota. Pra cá, Larry Jr. Não foi. Pô, a moedinha, velho. Eu quero pegar a moedinha. Ah, tamo bem. Ah, tamo bem. Perdi um coração só pra pegar uma moeda. Bacana. Tá, aqui não tem sala secreta, né? Que... Imagine que... Pelo fato de estar bloqueado com o cocô, acho que conta. Cheers up, que boa! Caraca, milagres. Mano, tá vendo como... Tem muita pílula na run? Quantas pílulas eu já usei? Muito mais do que na run de caim, né? Isso, mula. Incrível, mano. Ai, droga. Eu passei... Quero? Putz, eu não sei se vai ser muito bom pro... Isso tem uma Dead Ski, né? Mas tudo bem. Vou pegar isso aqui. The World. Mudou alguma coisa o fato da outra taroa? The World? Não. Eu também vou usar ela nesse andar. Normalmente esse design é meio propício pra ter sala secreta. Mas não sei se tá aqui. Na direita ali não tem sala pra baixo. Ô, calma. Calma. Eu tava pedindo pra cair Tente de Caim, mas acho que... Tente de Caim não. Tente de Caim Deus me livre. Tente de Jacob. Mas... É melhor não. Eu joguei com ele em live esses dias e não tive muita sorte. Uh, tá aqui mesmo. Não aparece no mapa, velho. Eu fico confuso. Ou aparece e eu não percebi. Assim. Talvez seja melhor não cair Tente de Jacob, não. Perigoso. Mas eu gosto da gameplay dele. Eu só não gosto, tipo... Sei lá, velho. Ô, meu Deus do céu. Porque vocês são muito inteligentes. Para de se separar. Tipo, quando uma... Sei lá. Eu tô na loja. E o... Não importa aonde você esteja. Mais coração. Não importa aonde você esteja. O Exal vai ficar te perseguindo e querendo te matar. Podia, sei lá, na loja. Ou... Ele ser menos ativo quando não tem inimigo na sala. Não sei. É muito chato, velho. Eu tô pensando na loja, na sala de item. O Exal tá lá. Bloqueando minha porta. Dando dash. Isso é chato. Se ele não fosse tão ativo, sei lá. Ou se ele não fosse ativo nas... Nas salas que não tem inimigo. Acho que seria mais divertido. Vamos, amigo. Levanta, velho. Ai, sério. O que eu filmei é essa? Ué, 10 horas dessa animação de... De descer, velho. Que ele fica mó tempo... Mó tempo pra levantar. Podia ter dado o primeiro, né? Esqueci disso. Meu amigo. Eu não quero usar isso aí, não. Bom, é um bom combo pra Eve, né? Mas eu não gosto muito desse item, não. Muito perigoso. Toda vez a gente iniciar o andar, a gente vai perder toda a vida vermelho. Que é bom pra Eve, né? Mas... Não é bom caso eu tivesse todo um HP... Só HP vermelho, né? Vai, eu morcegos. Bom, vambora, né? Pô, Eve era um dos personagens que eu mais gostava de jogar. Na época da versão em flash. Quando você conheceu o Isaac? Comenta aí. Quando eu te pergunto, eu conheci o Isaac sozinho. Pelo que eu me lembro. Eu não lembro direito. Faz tanto tempo. Mas eu acho que, tipo... Eu tava naquele site, tipo, clique e joga. Tava no Armor Games, eu acho. Não sei se vocês... Vocês conhecem? Ah, sério, velho. No... No andar que eu tenho, uma The World, eu não tenho o mapa. Ai, como esse jogo é troll, né, mano? Mas eu acho que eu tava no Armor Games. E dos lados apareceu a propaganda do Isaac, e aí eu cliquei. E aí eu... Eu tenho quase certeza que foi assim que eu conheci pra... Tipo... Propaganda nesses sites, assim. Alguma coisa do gênero. Tô quase certeza. Ok. Qual que é o sentido daquela sala? Eu não sei. Calma. Olha. Mas aí você me dá um speed up, velho. Eu não quero speed up, não. Eu não vou fazer dois bosses por um speed... Olha, tinha um arcade aqui. Um speed up e uma pílula. Cada coisa. Até parece. Você já falece, porque eu já tô bravo que eu não tenho o mapa. Você já falece aí. É... Pega o coração, embora não... Não me dá nada por enquanto. Eu não vou voltar aí. É surpreendente como essa sala aparece tantas vezes também. Cadê o indivíduo que falta? Ah, tô. Pegar essa bateria aí, 4.5, de que o de... De Dead Ski foi horrível, né? Mas eu não tive escolha, né? Porque eu não tava vendo os itens. Quase a gente não ativa Dead Ski, mas tem uma sala que eu quero estar aqui. Um drowse é Pog. Ele trinqued, ele transforma... Todos os baús em baús dourados. Não sei se vale a pena. Será que eu não pego ele? Eu nunca pego ele. A gente não tem chave, né? Vamos levar, vai. Menos é mais. Se eu não me engano, acho que ele dá uma chave quando você... Pega ele aqui. É estranho um trinqued te dar alguma coisa quando você pega ele, né? Então acho que só de você tocar nele... Você ganha uma chave, se eu não me engano. Bom, não dá pra você voltar ao vídeo e ver aí se eu ganhei. Mas eu acho que ficou com a certeza. Exal Junior. Irmão perdido. Quadrishot. Moonsai. Bom, eu vou levar no lugar do... Quer dizer... É, eu vou levar. A gente pode usar ele pra... A gente precisar voar. Dark Ban. Interessante, mano. Tô perdido já. Pode dar licença. Pronto, pode levantar. Beleza, que você me acertou por cima das pedras. Caraca, que isso, mano. Bom, eu não... Eu perdi. Caraca, eu não sei pra onde eu fui e onde eu vou. Tá, eu não sei se... Acho que eu não vou levar o Exal Junior. Será que eu levo, mano? É que eu só... Eu não, tipo... Eu não vou usar ele. Eu só vou usar ele se eu precisar voar. Mas a Dead Ski tá... A Dead Ski tá muito ruim por causa da bateria. Eu vou levar, vai. Mano, eu não sei pra onde ir, velho. Eu não sei pra onde eu vou. Não sei onde estou. Tenho que cantar a música, mas eu perdi a letra. Ai, me achei. Não, tipo... Não tem motivo pra eu ficar com o Exal Junior, sendo que a minha bitch tá me... Quer dizer... Mas não seja melhor. Olha! Caraca, que que é isso, mano? Se eu usar o Exal Junior, ele não vai gerar mais dois itens. Imagino eu, né? Não. Deixa eu ver. Tem nove itens ali. A L. É, não. Com certeza não. Calma. Faleça. Faleça. Quero. Ah, quero também, por que não? Eu não sei o uso com o Exal Junior, tirando o Voar. Tipo, é muito bom quando você usa ele meio que, sei lá, da metade da run pra frente, né? Porque eu acho que cada item que você tem, ele gera um item... Ele vem com um item novo. Não tem por que usar essa String aqui, né? Acho que a gente vai perder um HP, porque eu vou ganhar um HP vermelho. Eu acho. Então, vou pegar. Bom. Já que, né, gente, tá de usar o Junior... Vou pegar com ele, né? Mas é tipo, é como se fosse um Tenta de Lazarus, né? Caraca! Ah! Não ativou a Cruz aí. Usei errado. Burro. Tá vendo como a gente perdeu um HP? Perdi dois, porque, né... Não tem problema. A gente vai recuperar a N.C.E.U.D.A.R. de qualquer jeito? Alabaster! Eu quero Alabaster, mano. Ah, mas só vai me gerar um item, né? Tipo, eu não quero, não. Quando você pega a Pacto, Alabaster, você só tiver um item do anjo. Vai consumir muito Soul Heart. Eu não sei o que eu ache muito Soul Heart por aí. Não quero Alabaster, não. Tá, a sala de item tá lá atrás. Vamos primeiro aqui na sala de espinho? Quero. The Moon. Com o Tarot faz algo? Não, aparentemente não. Ele podia contar... Sei lá. É muito ruim, tipo... O Tarot melhora o efeito de todas as cartas, né? Ele devia, obrigatoriamente, ter um efeito com todas as cartas. Pô, coloca qualquer coisa, velho. Pô, é muito ruim isso, mano. O que custava eles colocarem... Sei lá. Putz, você teleporta e você revela o local da outra sala secreta também. Custava nada eles botarem qualquer interaçãozinha. Muito ruim coisas que não têm efeito. Tipo o trinket dourado, que a maioria dos trinkets não faz nada. Pô, por que eles inventam um negócio em que várias coisas não têm efeito? Enfim, né? Reza a lenda que... Uh, consegui pisar. Reza a lenda que... Bom, no final do ano passado... Meu Deus, eu queria até que pegar isso, mas... Melhor não, viu? Pronto, peguei com... Meu Deus do céu, que coisa horrível. Não custava nada eles colocarem, sabe? Um efeitozinho. Mas reza a lenda que no final do ano passado... Quer dizer, no final do ano passado eles... Um dos devs lá respondeu um monte de perguntas lá. Que iria atualizar o jogo e tal. Que iria mudar, mas... Sim. Sabe, sei lá, quando vai atualizar. E se vai atualizar, né? Eu acho que no momento eles devem estar focados... Em trazer a atualização dos consoles, né? Sabe que o pessoal do Isaac é lerdo, né? Atualizar... Isso, se explode aí, mula. Pra lançar um bagulho... O pessoal do Isaac é sete gerações aí, velho. É uma lerdeza... É uma lerdeza gigantesca. Nunca vi, mano. Assim, quando lança... Não tem nenhum bug nem nada, né? Mas... Normalmente, né? Comparado com outros jogos, assim, no caso, né? Mas pra lançar... É um sacrifício... Grande, viu? Ah, e o fogo me atacou, velho. Que safado. Oxe. Eu quero os dois, eu acho. Quero isso também. Vambora. Temos que ir pro Delen, bem. Não posso esquecer. Não posso esquecer. Vamos usar essa Demun. Demun. Dunkey Dips. Caraca, ele não faleceu, velho. Que isso? Uh, isso aí é bom. Eu vou levar. Esse trinket, toda vez que a gente usa alguma carta, alguma pila... Qualquer coisa utilizável ali no lado... Pode parar, por favor? Invertir, ele fica pulando igual toda hora. Toda vez que a gente usa qualquer coisa consumível ali, tem chance de dropar um igual. Ah, nem um Soul Heartzinho pra nós. Ahn, por que não? Pode pegar a Default Health. Dá pra ver o que que era. Tá bom, vambora. Deu tempo dele invocar, hein? Olha, eu sinto que esse caminho é o caminho do boss, né? Magícia. Eu tô muito rápido, é difícil de controlar. Ó, a runa do Jacob é boa, hein, velho. É igual o Exal Junior. Só que você vai gerar, tipo, um Exal do seu lado. E cada item que você tem, no momento que você usar a runa... O Exal vai ter um item aleatório. Então, assim, se você estiver no fim da build e usa... Se você estiver, sei lá, num boss final e usar ele, tipo, no Blue Baby, ele vai ficar com muito item. E ele fica do seu lado, ao contrário do Exal Junior. Você não se transforma. Então, basicamente, é um dano... A mais ali, né? Infelizmente, ele dura uma sala só. Mano, eu acho que todos esses negócios... Acho que é pra galera não quebrar o jogo, né? Mas a runa do... Que você invoca o Forgotten... O... Que você invoca aí o Exal. Ela só dura uma sala, né? Acho que é pra galera não... Senão, acho que a galera aí... Sei lá, sai acumulando, fazer um exército, né, mano? Mas acho que podia durar mais, velho. Mesmo assim. Podia durar mais. Mas eu entendo durar uma sala só. Pode não, safado. É... Útil. Era o que eu queria? Não era. Mas é útil. Tem que tomar cuidado que esse carinha, ele sempre aparece o mais perto possível de você. O mesmo coraçãozinho. Bom, temos só um local pra... Nossa, andar vazio, né, mano? Só tem o mínimo. Sala de item loja e é isso aí. Agora tem uma sala de espinho, que também é obrigatório ter de andar, né? Então até agora nada de... Olha o que apareceu. Cara, quanto tempo que eu não vejo esse trim. Eu podia virar o Exal ali e voar, mas eu não tô afim de ficar virando o Exal, não. Nossa, foi realmente necessário. Esse trim, que toda vez que a gente mata um bicho, a gente ganha um meio segundo de shield. Nossa, ele morreu assim, em cima de mim. Tá? Nossa senhora, o tamanho daquele mini pin, mano. Normalmente uma run é que a gente não vai com anjo, né? Difícil uma run hoje em dia que eu não vá com anjo. Tá, deixa eu pegar um atalhozinho aqui, né? Vambora. Lembrando, pegue o negativo, mula. Pegue o negativo. Não sei se eu falei igual ao robô. Vambora. Bati esse. Isso, vai invocando o bicho, aí. Pô, se a gente tivesse uma Moon Box, velho. Ia ser tão bom. Ia ser tão bom. Ai. Ai. Tá vindo bem. Negativo. Negativo a Bambam. Nossa senhora, que tristeza. Vou até ir embora, rápido, velho. Essa maldição de itens ruins não é contagioso. Pelo amor de Deus, velho. Eu não curto tanto PHD falso não, mano. Sei. Magic Skin? Calma. Como é que funciona o Magic Skin de Exal Junior? Não, vamos... Ah, sério? Eu ainda tava com um Shield na minha cabeça, pelo menos. O que eu não tô vendo minha vida e não tenho muita. Cancelar sete corações? Calma aí. Momento Gamepedia. Momento Gamepedia. Exal Junior. Exal Junior. Agora a gente dá um CTRL F aqui. Pesquisa por Magic Skin. E não tem. Ah, bacana. Legal o Gamepedia. Ah, ajudando sempre, né? Magic... Bro... Como que ninguém pensou nesse combo? Magic Skin. Mano, acho que a gente pode entupir o Exal Junior de Broken Heart. Apesar que não vai dar, porque ele não tem tanta vida. Exal Junior. Caraca. A gente pode usar... Calma, deixa eu ler o bagulhinho. Calma, como é que é? É... Ok, a gente pode usar, só que a gente vai ter que levar. Bom, acho que eu posso usar uma vez, né? Só que calma. Porque... Eu não tô... Ai, velho. Por que que eu não tô vendo minha vida, Edmundo? Pelo amor de Deus, mano. Ai, mano. Como eu odeio isso, velho. Eu não... Por que que eu não tô vendo minha vida? Eu acho que ele... Ah, mano. Eu não sei quantos de vida ele tem. Eu sei que... Eu acho que ele tem pelo menos três. Ele não tomou hit. Porque eu quase não joguei com ele. Duvido que ele tenha tomado hit. Tem uma sala secreta que tem um dos dois lados? Eu vou usar. Eu vou ter que levar o Magic Skin se eu usar. Usei. Nossa senhora. Que que é isso? Ah, é baseado na sala. Ah, eu não fiz tudo errado já. Já vou embora. Eu vou levar esse Magic Skin e vambora. Ah, velho. Por que que eu não tô vendo minha vida justo nesse andar? E eu não posso levar os dois itens pro próximo andar? Nossa, que raiva, velho. Por que que justo na... Amigo, você pode levantar? Pelo amor de Deus. Eu não tô com muita paciência. Alô. Qualquer momento. Peça atenção. Ele vai levantar, hein. Eu sei. Ah, não quero levantar. Eu não quero mais te matar também. Não vai ficar aí. Ora. Que raiva, velho. Justo no andar porque eu preciso ver a vida. O... Não funciona. Usei até errado o Magic Skin. Era pra eu ter usado na sala secreta, né? Eu esqueci que ele é baseado na sala, que ele não gera item aleatório. Pelo menos... A única maldição que eu tenho é que eu tenho que levar o Magic Skin, né? Não tem problema. A gente pode até usar a Divi depois. Se tiver a vida cheia. Que raiva, velho. Ju... Mano. No andar que eu tenho a The World, sem mapa. No andar que eu preciso ver a minha vida. No andar que eu tenho o Magic Skin pra usar ali no Exal Junior, sem vida. Pô, é muita zica, né, velho? É muito azar. Um Lamp foi. Tenho 18 bombas e bombas de Beering Stone. Isso é bom. A gente tem mente, velho. Nossa, o bombo tá forte pra caramba. Ai, que susto. Quando eu percebi que ele era um inimigo que explodia, já era tarde. Caraca, ficou vivo. Ahn, sala secreta. Ai, coloquei mais pra baixo. Mas pegou do mesmo jeito. Olha aqui, ó. Mano. Mano. Calma. Primeiro a gente vai na sala secreta. Sala secreta não. No boss. Nossa, eu tenho o trauma desse boss. Embora seja muito fácil. Porque tem uma versão dele que fica um menor no meio. E aí o boss, ele cai num canto. E aí eu vi o menor e pensei. Ah, de boa. Eu andei pro canto e pum. Ele caiu em cima daquele mês e eu morri. E era uma Eden Streak. Era uma Eden Streak ou era um de The Lost? Acho que era uma Eden Streak. Vai ter um trauma. Todas as mortes de Eden Streak você fica traumatizado. Ah, não teve... Ah, já que eu tô com ele, eu vou usar, mano. Não, muito obrigado. Fazia tempo que ele não aparecia, inclusive, né? Não, a gente consegue algo melhor. Isaac Stomb. Eu tô caindo isso aqui pra isso aqui não aparecer mais. Olha, transformação de cogumelo. Acho que me deu um HP quando transforma em cogumelo. Puts. Talvez algo aconteça. Eu não sei. Talvez algo aconteça. Eu não sei. Será que não? Eu fiquei com medo porque... Dos itens daqui... Virarem... Metade dos itens virarem Magic Skin. Porque... Toda vez que eu uso Magic Skin, se eu não estiver segurando ele... Metade dos itens tem chance... 50% dos itens que aparecerem tem chance de virar Magic Skin. Ah, o que eu vou pegar agora, velho? Eu não sei, mano. Eu não sei o que pegar. Normalmente a nossa opção é o Rock Bottom. Mas... Já tá tarde na run, né? Embora... O dedo costa pra pegar ele. O que a gente pega? Cara, como eu agora eu não vou cair mais naquela... Naquela bait... Do baú me dar item. Brinkstonzinha? Não, né? Eu vou pegar um Sacred Heart, eu acho. Qual que é o item mais forte do jogo? Ó, o Sacred Heart tá ali. Eu acho que é ele mesmo que eu vou pegar. Uma Mega. Bom, é ele mesmo que eu vou pegar. Se eu tivesse mais cedo, com certeza eu pegaria o Rock Bottom, né? Bom, daria pra usar mais uma vez o Magic Skin. Porque eu ganhei pelo menos dois de vida. Eu acho que a transformação de cogumelo me dá um de vida. E o saco de Heart me dá um de vida. Isso eu lembro. Então, acho que daria pra usar pelo menos mais uma vez. A ganância, né, velho? Mas agora acho que a gente tá forte o suficiente pra isso. The Lovers. Falar mal aí do Magic Skin, velho. Magic Skin é um item que eu tenho ignorado muito, velho. Principalmente eu tenho que parar de ignorar ele um pouco. E acho que perder um coraçãozinho... Não acho que não deve fazer. É que o problema que eu tenho que levar... O lance do Magic Skin, que é ruim, é que você tem que levar ele, né? Você usou, você tem que levar. Ai, droga, mano. Eu não sei porque eu achei que... Quer dizer, eu achei que eu ia matar ele antes de ele atacar. Por isso que eu fiquei parado, igual idiota ali. Olha, acho que a minha vida tá meio baixa, mas eu vou usar mesmo assim. Porque eu tenho o coração vermelho. Quando você tem o coração vermelho, você perde o coração vermelho. E quando você não tem, você perde dois azuis. Então, se eu não tivesse o coração vermelho, ia ser perigoso. Ó, perdi um... Tava com dois vermelhos, perdi um. Não reclamo. Não reclamo. Ainda recuperei vida, vira um serafim. Serafim não é vida, não dá? Mano, até hoje eu não sei qual item... Quais itens dá efeito do serafim. E quais dá do outro. Que susto, mano. Essa cruz, velho. Eu pensei que tinha morrido. Nossa. O jogo quer matar do coração. Quero. Quero. Eu devia ter dropado o 9 lives do boss, né, velho. Apesar que se eu acho que se eu tivesse dropado o do boss, não teria o 9 lives ali dentro. Eu peguei uma outra parte do blip? Não, né? Diringuinho? Experimental pill. Experimental pill. Bom. Calma aí, Magic Skin. Também não é... Vamos te usar adoidado assim, né? É pra tanto. Olha, o boss já tá aí, já, velho. Olha! Olha! Ah, eu tive que pegar o negativo, né? Nossa, ainda bem que eu usei isso aqui, porque corri a risco de eu subir sem querer. Ah, a máquina não quer me perdoar. Ah, a máquina não quer me perdoar. Calma aí, velho. Calma aí que ficou interessante. Me perdoa. Eu usei sem querer. Não uso de novo. Me perdoa. Mano, essa máquina é... É tão ladrona quanto as outras, né? Incrível. Essa máquina é a única coisa do jogo que tira Broken Heart. Aê! Tirou um, tirou um. Falta tirar mais um. Olha, é uma sala de dados. Beleza, eu não vi que isso aí era um baú com espinho. Tem uma pedra marcada aqui? Não. Tá, isso aí mudou a nossa build. Faleça. Faleça. Bom, você não adianta falecer, mas faleça também. Só dropa... Sempre dropa a aranha quando você mata ele. Me perdoa. Hum... Tá, onde que tá? Pena que não tem agora... O que eu uso no pacto agora? Bom, acho que eu perigo. Acho que eu vou aguardar, ver se eu tenho pacto. Eu uso lá, ou se não tiver, usa na sala secreta. Meu Deus, velho. Eu fui direto no que ia explodir. Opa. Tá, vamos pro boss. Eu gosto de tá lá, né? E a gente vê o que faz. Eu preciso piar. Ai, saúde pra mim. Nossa, vai tá lá longe. Que isso, quase que eu não vi. Eu vejo o Damoc... Puts, eu gastei. Ah, mas eu vou, porque eu sou louco. Descer. Eu vejo o Damocles, eu pego o Damocles. Quer dizer, eu só peguei porque eu tenho nove vidas. Não nove lives. Nem vai combar com nada, provavelmente. Mas eu peguei. Não, mas ele duplica os itens que a gente pega. Mas acho que ele só duplica... Eu não sei exatamente explicar o que ele duplica. Mas ele duplica tipo sala de item... É... Pacto... Pacto? Ele duplica sala de item. Eu não sei mais o que ele duplica. Não sei explicar. Mas acho que nem sei se ele vai... Se vai aparecer algo pra ele duplicar agora. Ele duplica o do Magic Skin, será? Mas o... E... A partir do momento que a gente tomar um hit... O Damocles vai ter chance de nos matar a qualquer momento. Só que é só quando eu tomar um hit. Então, enquanto eu não apanhar... A gente tá safe. Nem pense nisso. Calma. Eu ganhei outro Demon Baby do item da Lilith que eu peguei... Que eu nem lembrava que tinha pego. Olha esse baú, mano. Eu acho que o dano intencional também conta. Beleza. Quase peguei aquele Trinket. Ah, velho. Muito chato essa sala. Desculpa. Iria doar pra ele, mas... Muito chato, mano. Tem que ficar... Pô, vou correr risco de tomar hit ali e sair fora. Meu Deus do céu. Que medo. Uh, boa vida. Nossa, uma sala de dado aqui. Olha, não acho que eu queira trocar a build também, viu? Caraca. Olha a sacanagem. O bicho me puxa. Já pensou se eu não percebo e aí eu sou puxada e piso no dado? Bom, chegou a hora do boss. Com medo da minha própria Brinston. Ok. Permaneço. Tem que tomar hit, hein? Desde que peguei o Damocles. Inclusive o Damocles é um dos meus hitos favoritos. Meu Deus. Twisted Pear. Calma. Meu Deus. Calma. Isso aqui dá três Blackhearts. Isso aqui é de graça. O resto eu não vou poder pegar ainda. Pegou o Damocles só porque eu gosto dele, né? Porque ele não vai duplicar nada, provavelmente. Mas eu já tava ciente disso. Oh, o baúzinho. Caraca, que milagreio esse, velho. Dois baús? Realmente não spawn na baú. Demora um século. Um foi. E o outro foi. O adversário é só você ficar girando em volta dele que ele não te acerta com a Brinston. O ruim é que às vezes ele spawna dois ou ele fica no cantinho. Bom, o boss morrendo nem... Eu nem tenho tempo dele pensar em o que ele ia fazer. Assim que eu gosto. Assim que eu gosto. Que não fique embaixo desse boss. Porque ele só solta a Brinston quando você tá embaixo. E ele solta rápido. Meu Deus. O inimigo dá medo. Ele... É um laser teleguiado, né? Ele, sei lá. Ah, não. O que que paralisou tudo? Ah, é o efeito do Moons Contact, né? Tá com mais medo do cavalo. Ih, aí, ó. O que eu falei. Susto, velho. Eu não vi que o outro pulou. Que o andar tava escuro, né? Cricket's Body. Bom. Caraca, Cricket's Body aumentou o nosso dano. E muito. Tem que achar o... O boss logo, hein? Nossa, salvo pelo escudo. Caraca, a bomba ia ser arremessada em mim de novo. Se eu não tivesse atacado ali. Não. O boss tá em Narden, aparentemente. Porque a gente não chega nele. Aleluia, obrigado. Cuidado. No. Cuidado, não entra. Ah, mano. Você tá brincando. Ah, Edmundo. Ai, velho. O jogo crachou, mano. Ah, o que que eu faço com o Edmundo, mano? O que que eu faço com o Edmundo? Eu não sei se... Completou a run. Eu acho que a gente vai fazer o andar... A gente vai ter que fazer o andar inteiro de novo. Ai, velho. O que que eu faço com o Edmundo, mano? Pelo amor de Deus, mano. Aí é muito chato, né, velho? Pô, eu tenho que fazer o andar inteiro de novo, mano. Na moral, velho. Tristeza. Mano, imagina se fosse uma... Mano, imagina se... Que raios... Ah, ele invocou o bicho dentro de mim, né? Imagina se fosse uma... Ai, 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 ó. Tá vendo? Agora eu tomei hit, ocorreu o risco de perder. Porque o jogo crachou. E agora esse bicho tá invocando 700 bichos. Olha onde ele ficou. Ele ficou no can... Acho que ele tava com o Fear, né? Por isso que ele ficou no cantinho. Eu não sei mais onde o boss tava. Eu sei que tava muito embaixo. Mas aonde é embaixo, eu não sei. Olha isso. Tá vendo como ele fica no canto, velho? Como ele é safado. É, esse é o... É aqui perto. Só não lembro exatamente aonde. Mas é por aqui. Que raiva disso, mano. Que raiva disso, mano. Calma. Que isso? Já perdeu, velho. Sai fora. Eu vou salvar aqui. Porque quando você sair, você salva. Eu vou usar de novo. O Exal veio contra a build, eu acho. Por quê? Só por... Mano, só porque eu tô usando a runa do Jacob Exal, é isso? Por isso que tá crachando? Não faz sentido. Ai, mano. Como eu odeio o Edmundo, velho. Como eu odeio, mano. Ai, ai, velho. Como eu odeio o Edmundo, mano. Eu vou usar de novo. Eu vou terminar com o Exal. Eu vou usar. E é isso. Quero ver quem vai me pedir. Não. Não funciona. Ai, velho. Que raiva que eu tô, mano. Se eu uso a runa, o jogo cracha. Qual que é o sentido? Eu já usei essa... Tipo, norm... É, já crachou. Mas, enfim, normalmente não cracha o jogo quando eu uso essa runa. Eu não sei por que tá crachando. Vai se ferrar, velho. E se fosse... Mano, e se fosse uma situação... Tipo, que nem eu falei. Se fosse uma runa muito difícil. O que eu ia fazer? Eu poderia ter perdido, mano. Vai se ferrar, mano. Se fosse uma runa muito difícil, eu poderia ter perdido, velho. E se eu só conseguisse ganhar com o Diego Bezal? O que eu ia fazer? E eu já usei essa runa várias vezes e não crachou. Mas, enfim. Menor de vídeo triste, né, velho? Deixa o seu like. Eu já tô irritado com esse jogo. Deixa o seu like. Se inscreve aí. Tem vídeo no outro dia meio de meia, sete e meia. Live e as boas da tarde lá na Twitch. Link na descrição. O que mais? Link do Discord aí. Graças pra todo mundo. Vejo vocês no próximo vídeo. Comenta aí. Se inscreve. E até mais. Se inscreve. E aí Tchau, tchau.